Esse vídeozinho aqui, compa aí, pessoal, é, ó, esse câmbio aqui foi encavalado, que esse coxinho do câmbio aqui quebrou, ó, tá vendo? Quando esse coxinho do câmbio quebra, o câmbio sobe e fica dificultando a troca das marchas, que faz, desalinha ali o guia ali, tá vendo? Esse coxinho do câmbio aqui, sempre dá uma examinada nele, se ele quebrar numa estrada, dá pra trocar, fácil. Pronto, você afastando aqui o câmbio aqui, ó, você solta esses parafusos aqui, solta o cabo da embreagem aqui, mas uma bocinética não precisa soltar, o câmbio afasta pra trás, você troca aquele coxinho ali na frente. Solta o cabo do acelerador também, essas partes aqui, ó, você puxa o motor, puxa o motor, aí você consegue tirar esse, trocar esse coxinho sem precisar tirar o motor completo, sabe? Tirar o motor completo. Esse motor aqui é a injeção eletrônica, que é o motor da câmbio, que é o mais moderno. Se você for retirar o motor, é bom você retirar esses bicos aqui, ó, porque esses bicos, eles são sensíveis, sabe? Eles vão aqui, ó, não descuide o qualquer, você pode quebrar essa peça aqui, ó, na hora de encaixar o motor, tirar, né? E quebrar os bicos, então você retira os bicos fora, passa uma graxinha na hora de colocar de volta. Porque aí o motor sai mais fácil e não corre o risco de quebrar os bicos. Esse, são quatro bicos, dois de um lado, dois do outro. E esse câmbio aqui, ele tá encavalado aqui, ó. Ele encavalou a marcha, ó, ele tem muita folga nesse eixo aqui, ó. Ele tem muita folga aqui, ó. E dificulta também a troca das marchas, porque desalinha esse garfo aqui dentro. Desalinha o garfo, às vezes até pegando dois garfos de uma vez só, sabe? Aí pode encavalar as marchas. Ele também tá com barulho assim, ó. Um barulho dentro do câmbio, ó. Como se tiver uma engrenagem raspando, ó. Tá vendo? Escutando o barulho, ó. Tô rodando esse lado aqui, porque esse lado aqui tem que ficar travado, senão não roda. Se você não travar, aí eles rodam os dois lados, ó. Aí eu vou retirar esse aqui, ó. Pra nós ver o que que aconteceu aqui dentro, aqui, ó. Se desaliou o garfo, o que é que foi, senão? Ó, esse câmbio aqui, ele foi mexido, ó. Ele foi retificado em algum lugar, ó. Só que esse câmbio aqui, ele não vai ser aberto, porque... Ele vai ser pegado um câmbio à base de troca. Ele vai ser pegado à base de troca, porque o rapaz tá com pressa. Aí ele não vai ser aberto, não. Mas tem outros modelos, outros vídeos de câmbio, com câmbio aberto, dá pra vocês pesquisar aí. E ver como que funcionam esses gafos aí dentro do câmbio. Né? Retirar aqui pra ver o que é que aconteceu aqui dentro. E essa parte aqui é o seguinte, quando você for colocar, tem que... Tem que embuchar esse eixo aqui. Tem um kitzinho de bucha que vende, pra você colocar aqui, pra tirar essa folga. Do garfo aqui, ó. Ó. Esse retentorzinho aqui é pra vedar a bucha aqui, ó. Só que esse retentor, se tiver muita folga aqui, ele também nem segura aqui, só. Ele solta, porque o garfo, o próprio garfo força ele. Ó. Esse garfo aqui força ele, ele não segura aqui dentro, ó. Então esse aqui tem que tá bem justinho. Esse garfo aqui, ó. Eu tiro esse outro aqui, ó. Essa aqui, ó. São sensor da marcha ré. E quando você engata a ré, você faz a ligação desses dois fios, pra poder acender uma luz lá atrás. É a cebolinha da ré, ou o sensor da ré. Faz aqui, ó. Esses dois fiozinhos aqui, ó. Você engata aqui, ele liga aqui, pra fazer a ligação da... Do contato das duas luzes da ré. Ó, eu soltei ele aqui, ó. Esse garfo aqui, essa tampa aqui vai sair pra cima. Ó, a tampa vai sair, ó. O garfo... Tá desencavalado aqui, ó. Não deu pra ver... O que que o garfo saiu daqui da marcha. Essa... Ó. Tem uma marcha engatada aqui, ó. Ó, tá vendo? Essa marcha aqui, tá engatada. Essa marcha aqui, a ré. Essa aqui, é a segunda. Ó. Então, o garfo tava engatado... Tava solto aqui dentro, ó. Engatado numa marcha. Deixa eu ver se essa marcha aqui, ó. Que tá engatada. Essa marcha aqui, ó. Ela tem que voltar, ó. Tá vendo? A marcha voltou, ó. A marcha voltou. Ó. Então, quer dizer que esse câmbio aqui, se... Se não tivesse com problema... Você poderia montar de novo, que ali funciona. Ó. Tá vendo? A ré. A terceira... Primeira e segunda. Ó. E esse modelo de garfo aqui, é o melhor que tem. Tem um garfo aqui, que é cortadinho aqui. Só tem um encaixezinho. Esse modelo já é o modelo melhor que tem, que... Que não enca... Não deixa encavalar bastante a marcha, tá? Ó, o câmbio aqui, ele tá normal, ó. Agora, esse garfo aqui, ó. Esse garfo tá gasto, ó. Tá dando pra ver o desgaste dele aqui, ó. Da lateral dele, ó. Ó, ele tá... Ó, ele tá... Ele passou dentro entre um garfo e outro, ó. Ele passou nesse meio aqui, ó. Passou no meio e deixou a marcha engatada. Porque o câmbio tava quebrado, o coxinho tava quebrado, o coxinho tava quebrado e tava forçando aqui a marcha, a marcha. Em vez de engatar a marcha, passou por dentro e a marcha ficou engatada. E ele veio pra aqui e pra baixo. E ficou travado atrás da... 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 Da peça aqui, ó. Com a marcha engatada. Ó, ele passou nesse meinho aqui, ó. Aí caiu aqui dentro, ó. Ó, caiu aqui dentro. Aí não engatava mais marcha, porque a marcha já tava engatada, né. Isso aí que acontece com esses câmbios quando encavalam essas marchas aqui, ó. E quebram o coxinho do câmbio e você força e pode passar o garfo dentro desses... Entre esses três aqui, encavalar a marcha, ó. Viu? O barulho dele... Ó. 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 O barulho dele... Tudo indica que é... Que é o sistema de gabaritagem que a segunda marcha tá pegando. A segunda marcha tá pegando na réu. Aí vai... Vai ser pegado um câmbio desses a base de troca. Tá? Tá engatando todos os machas, mas não tá bom não. Se você montar lá vai... Vai fazer barulho. Tá? 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 Essa aqui não pode acontecer, ó. Dessa marcha tá... Com essa folga aqui, ó. Puxando pra dentro. Esse é... Câmbio mal regulado, ó. Aí tá puxando pra dentro, ó. Então é sinal que já tem alguma marcha forçada na hora de engatar. Pra vocês terem uma ideia mais ou menos o que pode acontecer quando a gente encavala essas marchas aqui. E essas marchas aqui, ó. Olha só o garfo, ó. Esse garfo faz primeira e segunda. Esse garfo faz terceira e quarta. Esse garfo faz... Primeira e segunda. Primeira e segunda. Ó. Primeira e segunda. Terceira e quarta. E a ré. Tem alguns vídeos que estão mostrando qual a função desses garfos dentro do câmbio aqui, ó. E a tulipa que sai a tração pras rodas. Tchau.